Olá a todos, bom dia para quem está no Brasil, boa tarde para quem está aqui em Portugal. Sejam bem-vindos a mais um webinar do Digitalks. Meu nome é Rafael, sou diretor aqui do Digitalks Portugal e dou as boas-vindas a todos a essa iniciativa que a gente tem semanalmente. O Digitalks tem webinars todas as quartas-feiras, às 11h no Brasil e às 15h aqui em Portugal. Hoje a gente vai falar do funcionamento de marca diante do momento atual, que é delicado, é complicado, então qual é o melhor tom usar, como se planejar e como se adaptar nos meios digitais, como entrar em novos meios digitais, enfim. Hoje a gente vai falar um pouco desse tema e para falar desse tema nós vamos ter o Fábio Almeida, que é o Manager Director Brasil na Gamedes. Vou chamar ele agora, Fábio. Olá, está me ouvindo? Oi, Rafa, bom dia. Boa tarde, né? Você está em Portugal, está me ouvindo bem aí, estou ouvindo bem aqui. É verdade. Bom dia, bom dia para quem está no Brasil, boa tarde para quem está em Portugal. Fábio, muito obrigado por aceitar nosso convite, seja bem-vindo. E não vou tomar muito do seu tempo, então é contigo a apresentação e no final eu volto aqui para a gente responder às perguntas do público. Legal, muito obrigado, Rafa. Bom dia a todos aqui no Brasil, boa tarde para quem está em Portugal. Estou bem feliz de fazer um conteúdo para quem também está em Portugal, a gente costuma fazer bastante coisa aqui no Brasil e espero poder contribuir um pouco com esse momento que a gente está vivendo aí, diferente. Eu vou começar o compartilhamento de tela aqui, já para ver se dá tudo certinho aí. Está vendo aí, Rafa? Tudo ok, estou vendo certinho. Está legal, então vamos lá. Como o Rafa me apresentou já no início, eu sou o Fábio Almeida da Garnet. A Garnet é uma empresa de origem francesa, a gente já está no quinto ano de operação aqui no Brasil, a gente é especialista em gestão de mídia e principalmente mídia programática, gestão dessas plataformas mais robustas aí para a mídia, a gente atende agências e anunciantes e a gente é parceiro do Digitalks já há alguns anos e fico bem feliz com essas oportunidades aí de contribuir com o conteúdo. eu preparei aqui a agenda, mostrar para vocês. Então, assim, eu tentei ser bem objetivo nos slides aqui no conteúdo, até para a gente deixar um pouco mais de tempo para o final, se houver perguntas e tudo, porque também a gente já está indo quase para o segundo mês de confinamento e com essa crise. acho que também muita coisa já foi falada em relação a posicionamento de marca, muita coisa já foi vista, então também talvez até seja repetitivo em algumas coisas, mas eu trouxe também dois cases, um próprio e um case recente que eu pesquisei essa semana e que acho que são coisas mais originais aí que a gente pode discutir também em cima disso. Então, vou falar um pouco, só para contextualizar um momento do consumo de mídia e conteúdo nessas últimas semanas e essa mudança abrupta que teve quando foi anunciado o confinamento, essas mudanças no comportamento de compra que tivemos nesse último mês, principalmente com o crescimento do e-commerce e com o ajuste de alguns estabelecimentos para a entrega de delivery e aí falar um pouco de tom de voz, o funcionamento de marca, trazer alguns exemplos que a gente tem visto aí de grandes marcas e tudo, falar um pouco do papel do digital, tanto para quem é de pequeno negócio e também o papel que o digital está tendo para quem já era consolidado nos canais digitais, os grandes varejistas e tudo, falar um pouco disso, mostrar esses dois cases que eu comentei e falar rapidamente de gestão de crise, né? Quando a gente fala nesse momento delicado que a gente está vivendo, é abordar um pouco isso porque isso pode ser, isso pode acontecer, né? De você postar alguma coisa que soe mal e ter que lidar com isso aí com o seu consumidor. Então, obrigado aí pela disponibilidade de todos aí, espero que a gente possa ter uma hora bacana aí juntos. Então, começando aqui com o consumo de mídia, aqui é um comparativo da semana anterior ao início do confinamento com a primeira semana, né? Então, a gente teve um aumento enorme aí, isso se manteve nas últimas semanas, de consumo de mídia mesmo, de internet, já que a gente tem uma parcela considerável da população que está em casa e teve que se adaptar aí a novos hábitos. Então, assim, para sites de notícias, informação e conteúdos relacionados à família, aumentou mais de 40% aí o consumo, games e entretenimento mais de 20% e redes sociais mais de 25%. Então, quando a gente, as marcas têm que já começar a ficar atentas nesse aumento de consumo de mídia e tudo. E aí, uma coisa interessante, como curiosidade, eu trouxe mesmo, aí tem aqui uma queda também enorme no conteúdo relacionado a viagens, né? E aí, uma coisa interessante aqui, mais como curiosidade, aí falando até do lado de quem é publisher, de quem tem sites e tudo que precisa e que monetiza o seu negócio baseado em audiência e tudo, que é um dilema, né? Assim, todas as notícias relacionadas ao Covid, a esse momento de confinamento, eles geram mais cliques. Então, os sites acabam tendo mais audiência, mais cliques, mais páginas visitadas, mas não necessariamente isso se converteu em mais receita para os sites, né? Porque muitos anunciantes bloqueiam as palavras relacionadas à Covid, à crise e tudo, morte, né? Então, falando nesse mundo programático que a compra é feita em leilão, em tempo real, o lance por aquele espaço publicário acaba sendo menor e, por mais que, às vezes, o site tenha mais visitas, não necessariamente ele vai ter mais receita, né? E aí saiu uma matéria esses dias no DigiDay até falando sobre isso e que é um dilema das próprias redações, né? Pô, a gente usa o termo, quando a gente usa o termo na chamada da matéria gera mais cliques, mas não necessariamente vai nos gerar mais receita. Então, também é um ajuste até de linha editorial, né? Para informar, mas que também consiga monetizar ali internamente. falando que a TV também, né? A gente que é do digital, às vezes, fala que a TV tem menos audiência e tal, o digital está tendo um papel mais importante, mas, assim, acho que os meios se ajustam, né? E a TV está tendo um papel fundamental nesse período, né? Tanto informativo e como de entretenimento também. Então, a gente teve aumentos aí significativos no consumo de filmes, programas infantis e jornalismo, entre a primeira semana de março e a terceira semana de março. A gente teve, isso aqui é um estudo da Cantor, que saiu agora recentemente, dos últimos, das 20 maiores audiências de TV nos últimos cinco anos, 11 aconteceram nesse período. Então, a gente teve, tem o BBB aí como exemplo, né? Que era um programa que já não tinha tanto buzz, né? Nos últimos anos, mas esse ano conseguiu alcançar uma parcela grande da população aí e tal. Porque era a única coisa, talvez, que a gente tinha inédita, né? Na televisão. Que era um... Só quando, então, o futebol caiu... Os programas ao vivo, o futebol caiu a audiência, né? Naturalmente. E esses, os programas ao vivo, o jornalismo e o BBB, que era uma coisa ao vivo, ganharam mais relevância nesse período. E aqui, que é um estudo da PubMedic, que é uma empresa de gestão de mídia também, que é do lado dos sites, né? Para ajudá-los a vender espaços publicitários na internet. Tem um estudo dele sobre a categoria de anunciantes, né? De aumento de investimento. E é um comparativo da última semana de março com essa última semana de abril. E que é bem interessante aqui algumas... Então, assim, a gente pega o setor de governo, né? De leis e tudo. Aumentou muito o investimento em anúncios, até para comunicar as ações nesse período. E a coisa do Fique em Casa, tem muitas campanhas publicitárias por estado e tudo, para comunicar as ações em relação a isso. Então, cresceu muito o investimento. Segmento de esporte, pet, carreiras ali, compras, cresceram em relação a essa última semana de março. E aí, até comparando com o primeiro estudo que eles lançaram, que foi no final de março, comparando com o início. Então, quando foi anunciado o confinamento, todas essas categorias estavam negativas, né? Porque, de impulso, a maioria das marcas pausaram ou diminuíram o investimento para entender o cenário e depois voltar a investir. Mas, ao mesmo tempo, se a gente for aqui para o final, né? O investimento do setor automotivo, de viagens, a educação caiu muito. Mas, ao mesmo tempo, caiu, assim, ainda caiu, mas se pegar em relação ao início de março, eles também já estão conseguindo aumentar esse investimento, as coisas estão se adequando. Mas, ainda é um cenário que muda a cada semana, até por conta da... Alguns países já começaram a flexibilizar, outros não. Alguns estados aqui no Brasil já estão entrando num período, talvez, mais restritivo de confinamento. Então, isso tende a mudar semana a semana. Aqui, também, uma fonte da canta, né? E aí, a gente já entrou no tema de marca e tudo. Eles fizeram uma pesquisa com consumidores. 87% da população considera que é importante esse esforço das marcas em comunicarem o que eles estão fazendo para combater a situação ou para ajudar os consumidores e esperam isso das marcas. Pegando aqui, também, alguns dados da canta, 135 marcas, isso na TV, tá? Entre 16 e 22 de março, comunicaram, veicularam campanhas dedicadas ao tema do Covid. Medicamentos, serviços de transporte, lojas de departamento, cresceram consideravelmente o investimento em TV nesse período. Enquanto turismo, vendas de ingressos, bares e outras coisas, reduziram drasticamente, o que é natural, porque ninguém está podendo viajar, eventos que tenham aglomeração tão proibidos, tá? Os bares fecharam, então, é natural essa queda, né? Aqui, o impacto no e-commerce, né? E aqui, eu trouxe esse estudo aqui da Conduto, junto com a Becom, saiu recentemente. E eu trouxe, e depois, assim, no final, a gente vai disponibilizar, a gente vai mandar essa apresentação minha aqui, em PDF, e aí eu mando os links também desses estudos que eu usei como referência. Acho que, assim, uma das, se é que tem lado bom, né, nesse confinamento, tem saído muitos estudos, muitas coisas sobre isso, e é legal para balizar aí as nossas ações. Eu trouxe dois slides aqui desse estudo. Um da semana anterior ao confinamento para as primeiras semanas de confinamento. Então, assim, a maioria das categorias aqui tiveram quedas no consumo e algumas, assim, de artigos esportivos, que até conversa com aquele outro estudo da PubMedic, né, de investimento. Brinquedos cresceu muito e delivery de supermercado. A gente teve, né, no início do confinamento, aquela correria para estocagem e tudo, e que agora se estabilizou porque as coisas estão sendo abastecidas e esse hábito, né, as pessoas continuam comprando no delivery, mas em pedidos menores e mais escalonados aí semanalmente. E aí tem outro comparativo, já do final de março para abril, né, que aí quase todas as categorias tiveram aumento e estabilizaram aí a venda. E isso mostra uma mudança gritante de comportamento mesmo de compra, né. As pessoas vão se adequando e aí as pessoas dentro de casa também vão vendo necessidades, talvez, de se adequar. E aí a gente tem bebidas aumentou, eletrônicos aumentou, moda, móveis tiveram também um aumento. E supermercado, né, teve aquele, aquela, 200% de aumento e aqui se manteve também um aumento, mas num patamar menor. E aí tem outros setores, né, cosméticos, farmácia, né, cresceu, diminuiu, livrarias, óticas aqui, mas na maioria das categorias eles se mantiveram aí do final de março para abril e que mostra um comportamento de compra mais linear e as lojas, as marcas que souberam se adequar nesse período estão conseguindo se capitalizar num certo grau aí nesse período de confinamento. Então, posto isso, indo para o tema, assim, do nosso webinar, que é uma, o grande desafio das marcas é esse posicionamento, né. Então, quase todas tiveram que mudar o tom de voz de campanhas que já estavam planejadas para esse, para essa nova realidade que a gente está vivendo. Então, assim, eu separei, coloquei algumas palavras, né, que eu tenho escutado muito e vi muitos executivos repetindo e tal. Uma coisa que aconteceu muito também nesse, nesse período foram muitos executivos mesmo, CEOs e diretores de marketing, fazerem lives e bate-papos para contarem o que eles estavam fazendo nas empresas e é quase que um senso comum a questão da empatia, né, de você hoje tem que mais comunicar o seu serviço ali, o que você pode ajudar o seu consumidor e focar menos no produto, né, em falar do seu produto e tal. Então, achar outras formas de comunicação em relação a isso. Então, assim, são palavras que eu coloquei, assim, de confiança, humanidade, né, ética, mostrar positividade, mas a empatia é uma coisa que é quase que um senso comum de todos os executivos exercitarem isso nas suas comunicações, né. E aí tem algumas abordagens que a gente pode, que a gente, que eu vou trazer alguns exemplos aqui. algumas empresas que apostaram em ações sociais, ações solidárias, outras que apostaram em condições diferenciadas para o seu consumidor, outras que tiveram que adaptar o modelo de negócio rapidamente para poder manter o negócio rodando e tudo, né. Então, aqui a gente indo para um exemplo que é até um pouco batido, mas é legal falar que é sobre o mercado livre, né, que eles foram, talvez, o pioneiro na mudança de tom, né. Já na primeira semana de confinamento, eles lançaram um novo logo, conversando já com esse novo momento de distanciamento social e tal. Então, esse logo deles aqui, que é emblemático, né, do aperto de mãos, eles mudaram aqui para o distanciamento, que é a coisa do toque de cotovelo e tal, e eles tiveram uma boa receptividade do mercado, dos consumidores em relação a isso, e levantaram essa bandeira já de início. Por outro lado, assim, citando, por exemplo, o McDonald's, que também na época teve uma ação de separar os arcos ali, e aí teve um protesto dos funcionários nos Estados Unidos e tal, porque não estavam com condições tão boas de trabalho, e aí isso não pegou muito bem, eles tiveram que dar um passo atrás, apesar de estarem fazendo também ações e tal. Eles lançaram uma campanha bem bacana essa semana sobre entrega de lanches para profissionais da saúde e tal, mas, às vezes, a boa intenção nem sempre conversa com o que você tem dentro da empresa, né. E aí é uma coisa que gerou uma pequena crise pro McDonald's. Tem um outro exemplo aqui do Magazine Luiza, que a Luiza Trajano também levantou essa bandeira de evitar demitir e tal, que aí casa mais com responsabilidade social, responsabilidade da empresa. Eles também têm uma iniciativa de ajudar pequenos lojistas a venderem digitalmente, né, via o marketplace ali. E aí pesquisando sobre isso, né, você joga ali Luiza Trajano no Google hoje, tem várias notícias positivas em relação a isso, né. Então, assim, como marca pro Magazine Luiza, com certeza vai reverberar muito bem, né, no pós-confinamento e tudo. E foi esse, assim, todo mundo que conhece a trajetória da Luiza Trajano sabe que não é uma coisa fake, né, assim, ela levanta essa bandeira mesmo e naturalmente pra empresa isso ajuda. Uma outra iniciativa também que eu vi foi da Sadia, que utilizou o tempo de comercial na TV pra lançar uma campanha de incentivar as pessoas a ficarem em casa e evitar estoque de comida desnecessário e tal. A própria Ambev, que produziu álcool em gel pra distribuir. Então, são empresas que adotaram posturas de ações, né, solidárias e tudo e que isso caiu bem pro consumidor e tudo. Uma outra coisa que foi lançada agora esses dias, uma ação da Skol, e que aí, assim, aí a gente já tá indo pro segundo mês de confinamento, já tem, muitas coisas já foram faladas, já foram feitas, e agora a Skol aposta numa leveza de comunicação e em meio a tantas notícias negativas que a gente acaba consumindo durante o dia, eles estão apostando em trazer, fizeram essa parceria com o Porta dos Fundos pra trazer um conteúdo bem demorado, apostando em notícias positivas e teve um milhão de visualizações em cinco dias de campanha e que eu achei bem bacana também essa postura e tal deles. E aí tem outras coisas aqui que, por exemplo, a Coca-Cola, né, suspendeu a publicidade das marcas e apostou em mensagens de prevenção e tal e doou dinheiro pra combater aí a crise do vírus. A Nubank também, ela anunciou uma iniciativa bacana de fornecer vouchers pros clientes pra pagar compras no iFood e tal, mas que num primeiro momento pegou mal porque eles colocaram o apelido desse voucher desse voucher de Corona Voucher e aí nas redes sociais isso também não pegou bem porque parecia que era uma coisa ofensiva, né, pro voucher e eles também recuaram e tiraram o nome, mas mantiveram a comunicação e tal. E aí tem uma coisa interessante também e aí isso serve pra todos os tipos, né, de negócios. Eu peguei aqui uma fonte do Google aqui de busca que cresceu 200% as buscas globais por delivery de mercado perto de mim, né, o delivery de algo perto de mim, que é essa coisa das pessoas estarem em casa e estar esperando uma comodidade, né. Então hoje é importante que as empresas apostem em serviços e em levar comodidade pro seu consumidor, pro seu cliente e falar menos do produto estar implícito nisso, né, mas é mais comunicar em como eu posso te ajudar em te dar segurança em relação ao que eu vendo. Tem outros exemplos aqui, então a gente tem, né, pet shop, restaurantes, farmácias, tiveram que adaptar o modelo de negócio rapidamente pra delivery, pra manter pelo menos o negócio rodando minimamente. A gente tava até comentando aqui antes de iniciar a live a questão de cortar cabelo e tal e também tem serviços disso indo na casa dos consumidores pra fazer serviços desse tipo de manicure, cabelereiro e tal. Algumas pessoas tiveram que se adaptar pra continuar rodando. Tem um outro exemplo do Carrefour também que eles estão evitando filmes com ofertas, né, agressivas, até pra evitar idas ao supermercado e aglomeração. Eles criaram páginas pra cada loja deles no Facebook pra conseguir ter uma comunicação mais direta por bairro. Alguns grandes valigistas também apostando no atendimento via WhatsApp que humaniza, né, essa questão, a gente vai falar um pouco disso em um outro slide. Então, tem muitas iniciativas e coisas que, assim, sendo grande ou sendo pequeno, a gente pode trazer pra realidade do nosso negócio e tentar se adaptar aí, né, nessa realidade. E aí tem o papel do digital no estudo, né, assim, uma coisa que tá sendo falada exaustivamente no último mês, a coisa da transformação digital, né, muitas empresas tiveram que se adaptar na marra a essa nova realidade. E aí eu trouxe dois slides aqui, um conversando mais com pequenos e médios, né, em ações que podem ser tomadas nisso e o papel dos canais que tem isso e um outro slide pras grandes empresas que já tinham uma atuação consolidada no digital. Então, falando pros pequenos e médios, né, a gente tem aqui quatro possibilidades, né, de canais que são rápidos de se conectarem, não exige um investimento tão grande e que você consegue se comunicar com seus consumidores digitalmente e aparecer digitalmente. Então, primeiro, o Google Meu Negócio, assim, a empresa não precisa ter site pra fazer, assim, é bem intuitivo ali a coisa de cadastrar, você consegue colocar foto, endereço, horário de funcionamento cardápio e tem uma possibilidade de interação ali maior com os consumidores e traz até um pouco de credibilidade, um pouco não, né, traz credibilidade de estar cadastrado no Google, né, tem essa brincadeira, se você não tá no Google, você não existe nesses mecanismos de busca e te dá uma visibilidade regional, né, então, pra quem, aquilo que eu mostrei, né, antes, é delivery perto de mim, né, então, se a pessoa coloca no mapa ali, que tem as empresas posicionadas no Google Meu Negócio, com as informações atualizadas e tudo, o horário de funcionamento, você tem delivery, canais de atendimento, isso já consegue gerar negócio ali regionalmente. O WhatsApp, né, hoje, pra muitos brasileiros, assim, a internet é o WhatsApp, por mais que a internet hoje tá massificada, mas ela não chega com a mesma velocidade, a mesma qualidade em todos os lugares, mas o WhatsApp, a maioria das operadoras de telefone, tem planos que tem o pacote de dados apenas pro WhatsApp, então, as pessoas estão na internet, né, navegando, apenas nos grupos do WhatsApp, conversando via WhatsApp. Então, é um canal versátil, né, pra se comunicar com clientes, então você consegue mandar foto, mandar áudio, ele humaniza, né, esse atendimento à distância, porque você tem alguém falando com você ali, e respondendo suas questões. Então, hoje, assim, e a penetração é enorme, né, 89% dos internados possuem uma conta no WhatsApp, e aí o que eu citei antes, os varejistas também fazendo compra, fazendo atendimento, né, e vendas via WhatsApp. As redes sociais, né, falando de Facebook e Instagram, que são os mais populares, e tem mais penetração, mas tem Twitter, tem outras postas, TikTok, que tem crescido. Então, as redes sociais também humanizam a marca, de você ter um posicionamento ali de linguagem e tudo, ele vai gerar conversa, né, com o seu consumidor, também é versátil pra conteúdo, então, né, vídeo, foto, áudio, né, dá pra usar isso. E aí tem uma coisa interessante, falando aqui de Facebook e Instagram, 84% dos usuários que possuem conta nessas redes, pesquisam por produtos ou serviços, né. Hoje o Instagram, pra alguns segmentos, é fundamental ali ter esse posicionamento, porque a coisa da imagem, das fotos, dos vídeos, né, ajuda muito na decisão de compra, né. E pra pequenos varejistas, né, também buscar alternativas de marketplace, pra aumentar a visibilidade de marca, isso não exige um alto investimento, porque tá atrelado às vendas, e você também alcança novos públicos, dentro desses novos mercados. Aí eu trouxe até um case, que fala um pouco disso, não do marketplace, mas do uso das redes sociais, e tudo pra isso. E aqui, falando um pouco pra grandes, né, grandes marcas e tudo, ou pra quem já tinha uma operação digital já consolidada, esse é um, o aumento do consumo digital hoje é um momento importante pra essas empresas criarem uma base própria de dados na internet, de clientes, e conseguir se comunicar com eles, e fazer uma base pra ter isso após o confinamento e manter essa comunicação. Até iria entrar esse ano uma lei geral de proteção de dados aqui no Brasil, que já tá em vigor na Europa, então quem é de Portugal já tá convivendo com isso. Então hoje as empresas que investem muito em marketing e compram, né, mídia baseada em comportamento, em alguns países já tá mais restrito esse uso de dados terceiros, né, no Brasil ainda tá se estruturando isso, a lei entraria, esse ano vai entrar o ano que vem. Então cada vez mais vai ser importante que as empresas tenham as bases próprias de dados, né, claro com o consentimento do consumidor, pra poder se comunicar de uma maneira mais efetiva. A gente tá passando também por uma nova jornada, né, de consumo, e que é importante que as empresas entendam isso. talvez o padrão anterior que a gente tinha não vai voltar, mas esse padrão que a gente tá tendo hoje de consumo, talvez também não seja o padrão que vai permanecer, né, talvez tenha um meio do caminho, né, então é importante as empresas saberem ler essa jornada pra poder adaptar. E aí a gente vem pra adaptar as mensagens, né, hoje a gente tem tecnologias que podem auxiliar as empresas a adaptar essas mensagens em cada canal, entender como se comunicar em cada canal também. Então é importante pra quem tem comunicação nas redes sociais, pra quem tem comunicação via display, no YouTube, entender o tom que você vai utilizar em cada canal, o que vai, nem sempre o que você veicula na TV vai funcionar na internet e vice-versa, né. Estratégias contextuais, né, então utilizar palavras-chave que possam beneficiar o seu produto ou o seu serviço e vincular a sua mensagem a textos, os artigos que estão falando sobre isso. Pra quem tem possibilidade de sincronizar ações na TV com ações digitais, hoje a gente, né, tá o tempo todo com duas, três telas ligadas. Tem também segmentações que dá pra usar momentos de compra ou de pesquisa, então pra quem tá pesquisando por algum determinado tipo de produto, você identificar isso e se comunicar ali em relação, e se comunicar com esse prospect. Ficar atento, né, ao crescimento de novos canais, o TikTok cresceu muito, o consumo de TV, TV conectada, a gente viu ali o aumento de eletrodomésticos, né, o uso de Smart TV tem crescido, então ficar atento também a essas novas audiências, a esses novos modos de consumo de mídia, as lives que cresceram muito, né, e isso tende a continuar, porque provavelmente por mais que o confinamento se flexibilize a abertura do comércio, talvez a gente ainda vá viver um tempo, talvez, de menos aglomerações, né, menos eventos ao vivo e tal, então as lives serão um caminho interessante para as marcas se comunicarem ali, é claro, tem que achar ali, né, não ser oportunista, também ter relevância onde e com quem você vai se associar, iniciativas de educação, né, o TikTok já faz isso há bastante tempo, mas isso tende a também aumentar eventos, palestras online, isso tende a aumentar, e pode ser importante para as marcas se conectarem com isso e entenderem como se posicionar em relação a isso. Podcasts também tem crescido muito, consumo de música, streaming e tal, então entender esses novos canais e conseguir se posicionar. E aí uma coisa importantíssima é analisar, né, esses dados, né, que vão vir, né, dessa jornada nova, entender esses canais com melhor performance e adaptar o budget, adaptar a comunicação para isso. Então isso é um ciclo que não para, né. Eu até trouxe aqui um slide, né, dessa, dessa, dessa nossa, desse nosso consumo de mídia durante o dia, né, então a gente acorda já com o celular na mão, então esse consumo de web, né, esse consumo de internet no celular é quase que o dia inteiro, aí a gente tem picos de consumo de outros meios durante o dia, né, de repente liga a TV de manhã ou liga e liga à noite, mas a gente está sempre conectado com algum device durante o dia, então é importante para as marcas endereçar, né, entender em que momento do dia você vai endereçar a sua mensagem para poder capitalizar melhor esse investimento em mídia. Aqui para finalizar essa parte e entrar nos cases, então aqui cinco, cinco dicas aí para manter uma comunicação efetiva, então assim, importante manter a autenticidade e transparência, nesse momento assim, também dar segurança em relação a atendimento em processo, então para quem está com loja aberta, se comunicar bem que está atendendo as boas práticas de higienização e tudo, e que a equipe está segura, para quem faz entrega também, manter essa comunicação de que as pessoas que vão fazer entrega também estão seguras, estão com máscara, que os produtos estão higienizados e tudo, ser coerente com a entrega e com a expectativa do cliente, então assim, comunicar uma coisa e entregar outra, isso vai jogar contra, quando a gente olha ali o aumento do consumo do e-commerce, isso é, para quem teve boas experiências nesse período, certamente vai voltar a comprar, mas assim, falando por mim mesmo, eu fiz várias compras online durante esse período, tive ótimas experiências, mas também tive algumas bem ruins e que eu não vou voltar a comprar, então as empresas que souberem se comunicar bem em relação a isso e atenderem as expectativas serem transparentes, vão conseguir se capitalizar depois dessa, é que passar esse maior pico da crise que a gente está vivendo. Capacitar a equipe para o atendimento, seja para uma resposta online, seja para um atendimento de uma ligação, via WhatsApp, assim, achar ali o tom de comunicação também para a equipe e ter muita atenção nesses feedbacks recebidos. depois eu falo um pouco mais disso no gestão de crise, ali citar dois casos em relação a isso. E aí eu vou entrar em dois cases aqui, isso é um case da Gâmina, de uma secretaria de turismo, infelizmente eu não vou poder dizer qual, eu pedi autorização, mas eles não liberaram porque a campanha está pausada, mas aqui assim, qual que era, era uma campanha que estava ativa e eles tinham, estava ativa anterior à crise, então era uma campanha de uma secretaria de turismo para fomentar um estado do Nordeste para turistas nacionais e internacionais, então era uma campanha que até veiculava em Portugal, por exemplo, para fomentar a vinda de turistas internacionais para essa praia aqui no Brasil. Então era ajudar os hotéis, os pontos turísticos a terem boa ocupação durante 2020. Quando veio a crise, quando o confinamento chegou, imediatamente eles reduziram o investimento diário e pausaram as mídias internacionais porque não tinha voo vindo e não fazia sentido manter uma comunicação, sendo que tinha um confinamento em todos os países que eles estavam comunicando. E aí eles planejaram uma nova campanha só nacional para incentivar, aí mudaram o tom da comunicação, incentivando consumo nos comércios locais do Estado. E logo depois, durante a pandemia que se estendeu, o confinamento que se estendeu, eles decidiram por pausar todas as mídias e até porque tem uma limitação de budget para o ano, então se eles também mantivessem uma comunicação só nacional, eles talvez perderiam outras oportunidades de se comunicar na frente, então agora a campanha está completamente pausada e eles estão planejando uma nova campanha para esse pós-confinamento. Como ainda não está muito claro o final disso no Brasil, eles estão esperando para poder lançar uma nova campanha. Mas então teve dois momentos aqui de redução, três momentos, redução de investimento, mudança de tom e depois uma outra decisão de pausar as mídias e esperar um pouco mais para planejar uma nova campanha com um novo tom nesse pós-confinamento. Eu trouxe um case bem bacana aqui e aí com a devida autorização eu tenho o nome aqui, que é um bar aqui de São Paulo na região de Perdizes chamado Dom Xixo que a operação antes da crise é uma operação normal de um bar abria de quarta a domingo eu coloquei sexta-feira aqui mas é de quarta a domingo uma operação de happy hour ali da tarde para a noite nos fins de semana eram os picos de faturamento é um bar que é perto do Allianz Park então também em dias de jogos e shows também tinha um movimento ali por conta disso e tinha uma operação redonda em relação a isso ali com uma programação de música ao vivo e tal e estavam iniciando uma operação de delivery com os apps ali no final no mês de março ali de fevereiro para março quando o confinamento chegou eles fecharam fecharam total por 14 dias que foi a primeira determinação e mantiveram uma comunicação positiva nas redes sociais a gente se encontra em breve fique em casa e tal e participaram de uma iniciativa da Heineken chamada Brinde do Bem que foi bem bacana chamando os clientes para comprarem vouchers de consumo para quando o bar reabrir e a Heineken ela dobrava o valor de cada contribuição eu até achei que a Heineken doaria em produto mas não a Heineken vai dar em dinheiro mesmo para os bares que participaram dessa iniciativa a Heineken destinou um fundo para isso mesmo para poder ajudar os bares em relação a isso e nesse período eles aceleraram o processo para a operação de delivery com o cadastro ali e se adequar a questão da higienização e tal e o esquema de embalagem e tudo e para manter a operação rodando e evitar a demissão dos funcionários e tudo e quais foram as ações durante a pandemia passados 14 dias o confinamento continuou eles estruturaram o delivery eles passaram a fazer ações mais intensas nas redes sociais para divulgação disso adaptaram o cardápio o cardápio para o delivery e aí uma coisa muito bacana que isso reverberou muito bem nas redes sociais com os clientes que é essa coisa de mudar o tom e levar um conforto para o seu cliente ali e uma experiência eles criaram uma linha de doses de drinks que eles fizeram a vácuo e mandam essa dose de drink com as medidas certinhas para a casa do cliente e o cliente termina o preparo em casa basicamente colocar gelo no copo e colocar as doses e eles terminam o preparo em casa então essa ação reverberou muito bem nas redes sociais deles com compartilhamento marcações e tudo e era um pedido que eles tinham dos clientes que sentiam falta dos drinks e tal e aí como resultado aqui eles tiveram um crescimento de 60% no delivery em comparação à primeira semana de operação então em duas semanas de operação delivery eles tiveram um crescimento de 60% conseguiram proporcionar uma experiência muito bacana para os clientes de levar esse drink para casa os drinks que eram servidos no bar e aí aposta conversando com o sócio do bar ele claro que ele não tem o mesmo faturamento anterior mas ele está conseguindo minimamente conseguir manter rodando a operação e evitou demissões e ele aposta que com isso ele vai ter novos clientes no pós-confinamento e espera consolidar a operação do delivery como uma parte importante do faturamento dele com criatividade ele conseguiu estar conseguindo se manter claro que é um desafio diário não é fácil mas essa coisa do drink é muito bacana e aí é legal trazer para cada negócio como é que eu posso talvez proporcionar uma experiência para o meu cliente dentro da casa dele com o produto que eu vendo isso é bem bacana falando aqui de gestão de crise rapidinho para a gente ir para as perguntas e para tentar interagir assim acho que nesse momento é muito complexo qualquer passo mal dado ou comunicação mal feita ou exemplo do Nubank que é um ali que é o CoronaVoucher que por mais seja uma ação de ajudar o cliente dele de proporcionar um serviço adicional ao cliente o nome não pegou bem e gera uma crise então aqui o que leva uma crise primeiramente disponibilidade de canais ou falta de resposta então aqui se a gente não tiver os canais adequados para o relacionamento com o consumidor e dificultar essa tratativa demorar para responder isso vai gerar uma crise pode gerar um reclame aqui ou alguma alguma coisa um outro ponto é a postura da empresa então assim geralmente quando a gente tem um problema a gente quer desabafar o problema quer que alguém nos escute então se a gente tiver uma resposta padronizada uma postura do outro lado que não seja de escutar isso também gera uma crise o tempo de resposta então hoje com as redes sociais é tudo meio que automático a gente quer as coisas na hora se tiver um canal de whatsapp a gente mandar uma mensagem não tiver retorno também isso gera uma insatisfação e buscar uma solução num primeiro momento o que eu falei a gente quer desabafar quer ser ouvido mas depois se a gente ouvir do outro lado um caminho para a solução um entendimento a gente tende a respirar e a gente até na maioria das vezes mantém a relação com a empresa geralmente quem costuma olhar o reclame aqui antes de comprar todas as empresas que tem ali uma resolução do problema geralmente os consumidores voltariam a fazer negócio então é importante por mais que você não consiga resolver o problema mas o fato de entender ter empatia no momento de se colocar no lugar do outro é importante para isso e aqui eu citando dois casos que eu vi recentemente de uma montadora chinesa não vou falar o nome para não expor nada uma montadora chinesa que estava com publicidade no Instagram eu fui ver os comentários e aí tinham comentários políticos o vírus é da China não compro dessa empresa e tal e aí pacientemente a empresa ela respondia todos os comentários negativos e os positivos também se posicionando ali e de uma forma bem humana não eram respostas padronizadas o que eu achei bem bacana e por outro lado teve uma eu vi também uma campanha recente de uma rede de fast food uma campanha também positiva em relação a esse momento mas que nos comentários tinham muitos comentários negativos mas eles só responderam só interagiram com os positivos e aí são posturas então uma põe a cara tapa e responde todos e o outro se propõe a responder só o que é benéfico a ele assim são posturas e aí acho que falando de gestão de crise é importante manter a calma agir rápido e ser transparente é importante também entender se aquele problema vai interferir com outras pessoas se aquele problema é real mesmo ou se às vezes é um mau uso do cliente ou se o cliente está tendo uma outra postura é importante entender o cenário manter a calma agir rápido e ser transparente então é isso eu vou encerrar aqui obrigado pelo tempo de vocês e aí a gente pode abrir Rafa para perguntas e tentar uma interação com as pessoas ótimo Fábio muito obrigado conteúdo excelente cases muito interessantes também e temos perguntas aqui e dá tempo ainda quem não mandou pergunta pode mandar eu vou começar aqui fazendo as primeiras posso parar a primeira é de um dado da apresentação talvez seja interessante voltar e a pergunta é da Juliana ela falou que chegou um pouco atrasada mas um dado do gráfico que intrigou ela foi sobre a educação ter caído se você sabe passar mais dados sobre isso acho que deve estar no começo da apresentação aquele gráfico estou voltando aqui qual que é esse aqui ah tá esse aqui eu acho que é aquele que tem as categorias as categorias da PubMedic é esse aqui isso tá aqui depois até eu vou mandar os PDFs acho que ela aqui eu acho que assim se pegar é que ele faz um comparativo com a última semana de março com essa semana de abril mas é que se pegar essa semana de março essa última semana de março com o início do confinamento essa curva era bem bem maior acho que nesse período eles aumentaram o investimento mas mesmo assim foi menos do que essa semana eu teria que pegar os números anteriores mas eu posso mandar para ela mas assim eu acho talvez porque a educação tem investido bastante nesse período eu tenho visto bastante assim como isso aqui também é um dado global pode ser que em alguns países isso afete mais na média geral mas até posso quando eu mandar os PDFs no final eu acho que ela vai conseguir ter uma noção melhor porque aí tem dois comparativos aí e talvez tenha coisas até do próprio Brasil aqui que acho que a educação não está num patamar negativo assim porque tem tido bastante iniciativa para isso perfeito sim e assim aproveitando a gente vai mandar por e-mail para todo mundo se inscrever o link com a gravação para quem quiser consultar depois o Wagner também com esse material complementar então dá para entrar com mais detalhe em cada em cada um dos dados depois assim tem meu e-mail aí assim também se alguém depois quiser mandar uma dúvida ou discutir sobre eu estou super super à disposição combinado então vamos aqui para a próxima pergunta que é da Gabriela ela fala bons cases e como você acha que as marcas precisam se posicionar neste momento então é um momento que aqui em Portugal já está começando a abrir já saiu do estado cortou para mim o que você falou deu uma travadinha se puder repetir por favor assim foi da Gabriela ela falou bons cases como você acha que as marcas precisam se posicionar neste momento então é um momento já está aí há pelo menos um mês 40 dias de confinamento já não é mais novidade então como você acha que as marcas precisam se posicionar neste momento isso é interessante agora a gente vai entrar num novo momento que é o durante a gente teve o início do confinamento que é aquela mudança de tom abrupta e agora a gente está entrando e a gente está no meio disso ou indo está vivendo o confinamento então assim eu acho que as marcas ainda precisam manter esse tom de serviço e talvez agora talvez ter tons positivos de talvez levar conforto para os consumidores e aí assim falando dos grandes investimentos os grandes bancos têm feito isso o Bradesco tem aquela coisa do vai passar estamos juntos o próprio Itaú também tem marcas que estão assim claro ninguém é bonzinho todas as marcas fazem publicidade também para ter retorno mas assim quem mas só que a gente como consumidor a gente sabe quem é quem e quem está sendo a gente consegue sacar quem é oportunista e quem está sendo sincero por mais que as pessoas precisem claro vender e rodar os negócios mas eu acho que no momento que a gente está é manter a coisa da esperança do conforto de que isso vai passar que a gente vai superar porque assim a crise ela é inevitável e vai ser a gente vai a gente vai passar momentos complicados aí de consumo e tal porque se alguns setores cresceram de e-commerce assim o comércio de rua vai ter que que rebolar muito aí no pós assim para isso e acho que talvez a gente logo logo vai passar um momento do pós e do início da flexibilização da reabertura e que aí talvez as mensagens talvez tenham que ser ainda mais propositivas e positivas em relação a isso de como superar e de novas formas de consumo e tal até nem citei tem uma até o Allianz Parque mesmo vai lançar agora uma iniciativa de eventos dentro do carro eles vão fazer alguns eventos ali acho que de lá de shows ou filmes eu não sei direito eles não colocaram a programação mas eles estão já divulgando que vai ter essas iniciativas que talvez volte a coisa que era dos anos 60 principalmente nos Estados Unidos do drive do drive-in ali de você assistir filmes dentro do carro que talvez tenha iniciativas em relação a isso por conta de evitar aglomeração mas acho que é continuar divulgando o que eu posso fazer por você e de maneiras positivas sim até conectando a próxima pergunta que é do André e também é sobre essa comunicação ele diz que ele nota que muitas pessoas já estão fartas ou aborrecidas de tanto ouvir sobre Covid sobre crise enfim então se você acha que as marcas devem deixar de bater na mesma tecla ou mudar a posição e também ele emenda que se as marcas devem voltar a se comunicar como se comunicavam como antes ou permanecer nesse modo acho que essa já foi até respondida permanecer um pouco nesse modo mais otimista mas que as marcas devem deixar de mencionar a crise Covid Corona enfim nas suas comunicações eu acho é muito vou dar minha visão eu acho que tem que diminuir um pouco bater na tecla do Covid mas também a gente tem que eu acho que é muito entender diariamente semanalmente o que está acontecendo em relação se os casos estão aumentando se não estão se está controlado eu acho que é muito entender o cenário entender o cenário de cada segmento por exemplo se o confinamento por exemplo a gente tem o Maranhão que teve um lockdown lá que é uma coisa bem mais restritiva então como se comunicar talvez tenha que continuar batendo nessa tecla mas se a gente pegar um estado que talvez esteja mais controlado e as pessoas já estão saindo e tal aí você já pode talvez suavizar mas assim uma coisa que é certa eu acho que como as empresas se comunicavam antes não vai voltar a ser como era antes e também a gente não vai e também não vai ser como está agora eu acho que vai se encontrar o meio termo é muito difícil fazer esse exercício de futurologia de quanto tempo isso vai durar porque isso pode ser que vai e volte a gente não sabe ao certo eu acho que por algum tempo a gente vai viver com essa sombra ainda do vírus e tal e das ações tomadas para isso mas eu acho que em alguns casos tem que suavizar acho que o caso da Skol é uma eles suavizaram a comunicação total eu acho que nem tem nada citando covid citando crise ali a leveza desce bem e eles estão se comunicando de outra forma mas aí é muito pegar assim também a raiz de cada marca a Skol talvez possa ser assim talvez uma outra marca não consiga ter tanta suavidade em relação a isso acho que é pegar cada contexto ótimo eu vou fazer aqui a última pergunta para a gente não estourar o tempo que também está relacionado com essa questão de comunicação e de timing mas quando você acha que as empresas podem voltar anunciar seus produtos e serviços sem parecer muito oportunista ou como anunciar também sem ser taxado de oportunista de voltar a ter um tom um pouco mais vendedor e não ser só essas mensagens otimistas eu acho que assim uma coisa que explodiu é o e-commerce de máscara que assim nossa é incrível como surgiram e-commerce apenas de 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 máscara e tal e que não sei há quanto tempo esses negócios vão vão prosperar apesar que talvez o uso de máscara vire um hábito eu acho que assim eu acho que as empresas precisam continuar se comunicando sempre eu acho que é muito assim divulgar preço desconto isso o consumidor quer a gente precisa disso e tal eu acho que assim eu acho que não se pode usar nunca talvez já que você está em casa aproveite isso ou a coisa do utilizar o nome corona na comunicação o próprio Carrefour que está evitando fazer ofertas na televisão para evitar idas ao supermercado mas assim mas ao mesmo tempo se você visita um e-commerce hoje você é bombardeado com e-mail marketing com retargeting a coisa continua talvez tenha que ser um pouco mais reativo o entendimento e eu acho que entender comportamentos também que é aquilo que eu falei para os grandes ali que já tem uma operação consolidada e análise de dados entender comportamentos e aí você adaptar a mensagem para cada grupo e em cada canal então você pode adotar um tom mais tranquilo numa comunicação de prospecção que você está impactando a primeira vez e talvez ser mais agressivo no retargeting que o cara já visitou o produto acho que é encontrar é bom senso e aí cada empresa vai achar o seu e aí também se a empresa quiser ser agressiva ok ela vai arcar se tiver uma crise em relação a isso ela vai ter que arcar com isso é como cada empresa se posiciona mesmo é muito difícil acho que não tem fórmula pronta sim e realmente acaba até mudando de acordo com o serviço que a empresa oferece então o serviço que vai gerar por exemplo uma aglomeração de pessoas não dá para ser tão agressivo agora então acho que tem um pouco disso também sim então perfeito Fábio muito obrigado mais uma vez para a gente encerrar aqui pontualmente muito obrigado pelo seu tempo e pela disponibilidade eu que agradeço obrigado Rafa obrigado a todos muito obrigado e lembrando então que toda quarta-feira às 11 horas do Brasil às 15 horas aqui de Portugal a gente tem um webinar na próxima semana a gente vai falar sobre a experiência do cliente frente a esse cenário de pandemia então o que muda no comportamento do consumidor se ele está mais exigente se ele está menos exigente e como a gente faz esse atendimento então o tema é as novas experiências dos consumidores em plena pandemia vai ser um formato diferente vai ser uma conversa então a gente vai ter alguns convidados e quem vai comandar essa conversa é a Uriari Voidela que é CEO da Customer Training Consulting e é comentarista na TV Record News e colunista no portal R7 então quem não se inscreveu se inscreve lá no site tanto no portal Digitalks Portugal como no portal Digitalks Brasil tem lá na agenda esses webinars é só se inscrever e também a gravação de hoje junto com o material complementar fica disponível lá na TV Digitalks também nos dois portais e a gente vai mandar para todos vocês por e-mail então muito obrigado pessoal até a próxima semana obrigado mais uma vez Fábio e boa tarde a todos e aí e aí